Olá, sejam bem-vindos a mais um Red Hat Tech Talks e o tema de hoje é um tema meio polêmico nós vamos estar falando de CentOS e Red Hat Linux. O que foi anunciado, como foi anunciado e como isso afeta diretamente, porque eu sei que muitos de vocês utilizam CentOS, beleza? No caso, vamos por partes e aí começando com um pouquinho de história. Desde 2014, se vocês pegarem lá em todos os detalhes, o CentOS Linux era uma cópia do Red Hat Enterprise Linux e o Red Hat Enterprise Linux, por sua vez, uma cópia do Fedora. Lembrando, Fedora, comunidade, open source, Red Hat, cópia estável e privada para os clientes que têm subscrição. E o CentOS Linux, uma cópia upstream de comunidade também, mas voltada para o sistema sem custo, no caso, baseado numa versão do Red Hat Enterprise Linux. Quando que a CentOS fazia o seu rebuild ou fazia sua cópia para liberar para os seus parceiros ou para a sua infraestrutura? Quando a Red Hat liberava a cópia dela, o source dela, onde eu tinha os códigos fontes, que eu libero de novo para a comunidade, então a CentOS fazia a cópia. Poxa! Mas a CentOS não foi incorporada desde 2014? E aí que começou-se os pensamentos da Red Hat em conjunto com a CentOS. Se você for ver, uma vez que foi não incorporada como sendo a empresa, mas incorporada no fluxo de vida, por que uma versão, por exemplo, CentOS Linux teria que esperar tanto tempo para lançar para alguns clientes? Como você? Uma versão estável. E aí foi aonde que nós fizemos um upgrade. Ou seja, a CentOS, em conjunto com a Red Hat, fez o upgrade do CentOS Linux para o CentOS Stream, que passou de cópia do Red Hat Enterprise Linux para uma cópia direta do Fedora, voltada para desenvolvimento, com estabilidade e performance e até mesmo com patches de segurança, os mesmos que são aplicados no Red Hat Enterprise Linux. Então agora, literalmente, o CentOS com o nome Stream passou a ser parte do ecossistema da Red Hat, sendo uma cópia do Fedora e a cópia do CentOS Stream passou a ser o Red Hat Enterprise Linux. Então, Fedora, CentOS Stream e Red Hat Enterprise Linux. Um com foco na comunidade, Fedora. Um com foco em desenvolvimento, a contribuição contínua e, claro, sem custo algum, CentOS Stream. E outro com foco aos clientes e subscrição para ambientes e sistemas operacionais de produção, com foco no desenvolvimento e na plataforma Red Hat Enterprise Linux, que, no caso, é o Red Hat Enterprise Linux. Mas, pensando no que foi anunciado e como chegou o anúncio para vocês, bom, nós vimos que desde dezembro, 31 de dezembro de 2021, para ser mais exato, foi que onde lançamos esse anúncio, que nós não teríamos mais o CentOS Linux. Mas, se vocês forem ver, foi incorporado, literalmente, a infraestrutura e do ecossistema, o CentOS Stream, facilitando, então, toda a parte vai de inovação Linux, facilitando os pontos positivos e o interesse de parceiros a manter a infraestrutura open source, a inovação do hub CentOS Stream, e, claro, o custo que ficou sem custo. Se for ver, melhorou para ambas as partes, correto? Inclusive, para os nossos clientes. Mas, a Red Hat, pensando na inovação e alguns clientes que precisam de infraestrutura sem custo, foi onde ela pensou também no desenvolvedor e nas alternativas. Alternativas sem custo. Onde eu utilizo versões como Universal Based Image, para containers, utilizo o Red Hat Enterprise Linux, Developer Subscription, e, claro, o CentOS Stream. Essas três versões voltadas sem custo. Mais uma vez, gente. Sem custo. Para que vocês entendam que o desenvolvimento da plataforma Red Hat Enterprise Linux é voltada e vista especificamente para a comunidade e para o desenvolvedor de software. Onde o CentOS Stream passou a ser uma plataforma estável voltada ao desenvolvimento, o Fedora continua a ser na minha comunidade, e, claro, o Red Hat lançou outras plataformas sem custo dentro dessa infraestrutura. Ao ver de tudo, melhoramos a infraestrutura pensando em você, nosso cliente, em você, comunidade, como sendo parte do ecossistema e parte da infraestrutura de colaboração da Red Hat. Vou terminando por aqui esse vídeo. E nos aguardem nos próximos vídeos, onde eu quero demonstrar algumas soluções de migração e, claro, uma demonstração para que vocês tenham em mente como fazer e como utilizar os produtos e serviços Red Hat. Até a próxima. Um abraço.